Eleitores que não justificaram o voto podem ter seu título cancelado. A Justiça Eleitoral estabeleceu um prazo de 60 dias após as eleições para que o cidadão que tivesse alguma pendência com o órgão procurasse e resolvesse a situação. O prazo para justificar o voto acabou. O juiz eleitoral, doutor José Vitor, explica quais os problemas que os eleitores ausentes podem sofrer. Essa situação das pessoas que não votaram, não justificaram dentro do prazo previsto que a legislação eleitoral permitia, que era de 60 dias após cada turno das eleições, provavelmente eles vão receber uma sanção da Justiça Eleitoral, que é uma multa. Essa multa pode ser de 3 a 10% do valor de base estipulado para essa finalidade. E, dependendo da condição financeira, pode ser levada a décima parte, ou seja, pode ser multiplicado por 10 para esses eleitores que não fizeram a votação. Regularizar as pendências com a Justiça Eleitoral é de extrema importância. O cidadão que não justificou o voto deve procurar a zona eleitoral o quanto antes. Do contrário, pode ter problemas, inclusive, para receber o salário, caso seja um servidor público. Também há alguns impedimentos, que é a impossibilidade de receber salário, verba ou até mesmo proventos de qualquer natureza junto aos órgãos públicos. Então, se funcionário público, ele pode ter problema no recebimento do seu salário, proventos ou, se militar, dos seus soldos militares. Para regularizar as pendências, basta procurar o cartório eleitoral da região. Então, é ideal que ele procure a Justiça Eleitoral, as zonas eleitorais, e promova a regularização do seu título e o pagamento da multa, caso assim seja determinado pelo juiz eleitoral. É isso, a lei eleitoral é bem clara. Então, quem não justificar, evidentemente que vai ter prejuízo, vai ter problemas. Então, providencie logo a justificativa, vá ao cartório eleitoral e resolva essa questão. Ok?